E aí pessoal, aqui é a Amanda Thaesa do canal Consigo Feminino e hoje eu vim gravar mais um vídeo. Primeiramente eu quero dizer, essa maquiação que eu tô usando, eu acabei de gravar no final da semana, eu vou postar que é a maquiagem que eu mais uso assim pra fazer vídeo pra vocês. Aí eu gravei rapidinho, sem estar conversando, só mostrando os produtos e vou deixar a música tocando, espero que vocês gostem. E o vídeo de hoje vai ser um vídeo de acabados. O último vídeo de acabados que eu fiz, já deve fazer quase dois meses. Então eu já juntei produtos o suficiente e vim mostrar pra vocês. Dessa vez não tem nenhum produto de maquiagem, não tem produto de cabelo, de banho e tem um perfume que eu acabei. Então eu vou começar mostrando os produtos de cabelo. O meu que eu acabei foi esse shampoo aqui da Fructis, que ele vem dizendo Vita Boost e ele vem com... Vitamina de coco e de maracujá. E ele era pra cabelos secos. Eu gostei muito, esse foi um dos shampoos mais cheirosos que eu já tive. Só que eu acho que ele saiu de linha, porque eu não tô achando mais ele. Mas ele tinha um cheiro espetacular de maracujá. E eu gostei bastante dele. Tirando isso, eu acabei esse shampoo aqui, que é o Anti-Chupin, que significa anti-caspa. Eu usei esse aqui da Chalma. Eu sempre testo os diferentes. E esse aqui eu gostei, eu já tive dois desse. Ele tem um cheiro um pouco mais masculino, mas era também bem bom. Eu aplicava esse aqui na raiz e esse aqui no resto do cabelo. Outro produto de cabelo que eu acabei foi esse creme aqui de cabelo, da marca Cure. Que você acha ele num supermercado Audi. E ele dá um pouquinho, assim, hidratação no cabelo. Ele é tipo livinho. Só que a consistência dele não é tipo aqueles livinhos que a gente conhece aí no Brasil, não. E ele até que era bonzinho. Ajudou um pouquinho na hora de pentear. Mais um foi esse aqui, que também é tipo esses livinhos. Só que esse aqui é da marca Aiko. Ele tem no Müller. Vocês veem aqui o símbolo do Müller. Esse aqui eu já gostei mais. Desse aqui eu já acabei uns dois, três. Eu gosto mais desse do que do outro. Outro produto que eu acabei foi esse aqui da Dove. E esse aqui, toda vez que ele acaba, eu sempre compro esse spray. É o da Glicicol. É aquele spray assim. Vem aqui um liquiduzinho. Que tudo que eu uso, geralmente, é o meu cabelo mais cacheado do que liso. No primeiro dia tá ótimo, mas depois no outro dia, quando você dorme, ele tá um pouco amassado. Daí você molha assim. Espirra lá no cabelo. E dá assim, ó. Umas amassadinhas e já tá tudo ótimo. E eu gosto muito dele. De todos os sprays que tem, eu acho que esse aqui é o que eu gosto mais do cheiro. Ele tem um cheiro muito, muito bom mesmo. E eu geralmente compro ele quando ele tá na Rossman, na promoção, com 10%. O último produto de cabelo foi esse Trocum Shampoo, que é shampoo seco, da Baleia. Eu usei ele pra acabar. Ele não foi caro. Esse aqui custou também. Bem baratinho, um dos shampoos secos mais baratos que tem. E tem gente que gosta dele. Só que eu não gostei, porque ele ficava aquela, assim, aquela camada branca. Que você podia entregar um ano pra aquele negócio sair. E aqui o cheiro é bom, mas quando você espirrava no cabelo não ficava assim, não. Eu não indico esse shampoo seco, não. Então vamos agora pros produtos de banho. Eu acabei uma vez com esse sabonete aqui líquido, que foi a edição limitada de verão, da marca da DM, da Baleia. E era Tropical Sunshine, com cheiro de laranja e manga. Eu acho pena que já não tem mais desse e que eu não comprei nenhum e guardei, porque o cheiro dele era muito bom. Eu gosto muito dos sabonetes líquidos da Baleia, porque eles são bem baratinhos, custam acho que 65 centavos. E sempre tem um cheiro muito bom. Outro produto de banho que eu acabei foi um dos meus sabonetes corporais preferidos. É, ai, esse cheiro, se usa no inverno, se usa no verão, se usa sempre. É um cheiro super tipo sexual, sabe? Você vai ter um dedo espacial e que sua pele vai ficar um cheiro delicioso. E o cheiro fica na pele mesmo. Que é esse sabonete aqui da Fah, que se chama Cream and Oil, com manteiga de cacau e óleo de coco. Ele tem um cheiro espetacular. Eu não acho que ele tem cheiro nem de chocolate e nem de coco. Tem um cheiro doce. Muito, muito bom. Muito, muito bom. E eu sempre, assim, eu compro esses outros e às vezes eu compro esse. Eu sei que é um pouco mais caro, porque eu acho que ele custa 1,35€. Mas às vezes tem um pacote com 2, por 1,99€ ou 1,88€, coisa assim. E aí vale super a pena. Eu compro. Mais um produto que eu usei foi esse aqui. É bonito líquido da Dostas. Com cheiro de mandarina e citrona. Eu falo em inglês em português. Capim de zíper. De limão. É um cheiro, assim, meio de limão, sabe? E eu gostei bastante dele. Era bom de manhã, porque ficava, assim, bem acordado. Ele tinha um cheiro bem, 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 assim, de mandarina, tipo... É, mandarina pura. Eu gostava muito e eu também acabei com ele. Esses foram todos os sabonetes que eu usei. Como vocês sabem, no banho eu uso óleo para pele. Eu acabei aqui uma vez com óleo corporal da Pantene. Esse aqui é o Zant Oil, que é o da tampinha azul, que eu gosto. Ele vem com 500ml e custa em faixa de 3,50, menos de 4 euros. E de todos os óleos que tem aqui na Alemanha, esse aqui é o óleo corporal que eu mais gosto de usar. Como eu disse, depois que eu me saboo e eu já estou quase, assim, para sair do banho, eu passo ele, enxuago rapidinho e é super ótimo. Hidrata a minha pele, porque eu sou muito preguiçosa de usar creme. Então, esse é um queridinho. Eu sempre compro ele de novo. Eu acho que na minha vida toda eu já devo ter usado uns 10 frascos, desde que eu achei ele. Um produto também que eu acabei foi esse gel aqui. Esse aqui tinha cheiro de blueberry. Era muito bom. Ele saía também roxinho. Tinha um cheiro muito, muito bom de chiclete. Chiclete assim, ó, sei lá. Não sei nem explicar. Era um cheiro muito bom. Muito, muito doce mesmo. Esse aqui também é da marca da Baleia. Eu acho que esse cheiro aqui não tem mais. Eles agora tem um que tem cheiro de manga. E eu acho que é um cheiro de baunilha. Não gostei muito, mas fazer o quê? Eu sempre uso esses aqui. Mas tem vezes que eu nem uso isso, eu só faço, tipo, peeling com a bucha, as minhas pernas. Aí eu ensabou ela. E aí eu passo a gilete só com sabão. O que eu também acabei foi esse sabonete líquido para as mãos da Baleia. Chama Purple Kisses. Esse aqui foi a edição limitada do inverno. Tinha um cheiro espetacular de perfume mesmo. E ficava na mão o cheiro. Foi o que tava aqui no armário quando o outro acabou. Eu peguei ele e acabei. Eu também acabei. Até que enfim. Mas esse aqui eu acabei junto da minha mãe. Foi com a manteiga corporal da Victoria's Secret e era do cheiro Berry Kiss. Como vocês veem aqui. Ele acabou. Esse resto aqui tá seco. Não sai mais não. Mas acabou. Literalmente acabou. Eu não gosto do cheiro dele não. Tem o cheiro meio assim, meio alcoólatra. Sabe? Você sente o cheiro assim. Ele diz aqui que tem cheiro de Will, Raspberry, Aline e Rosas. E eu geralmente não gosto nada que tenha cheiro de rosa. Então eu usava assim as vezes nas pernas. Porque não ficava perto do nariz. Ainda bem que acabou e que foi simbora. Um produto também que eu sempre uso. E eu acabei mais um. Foi o meu desodorante da Garnier. Eu uso esse que é pra roupa preta e branca. Que não mancha. E ele tá dizendo que é 48 horas. Eu não sei porque eu não faço 48 horas sem tomar banho. Mas ele segura muito bem. Muito, muito bem mesmo. E ele tem o melhor cheiro de todos. E como ele fala, ele não mancha nem roupa preta e nem roupa branca. Muito bom, indico. O que eu também acabei foi um pacotinho de contonete. E minha mãe juntas. Vinha 300 contonetes dentro. Uma pasta de dente. E essa aqui eu posso dizer que é uma das minhas pasta de dentes prediletas. Que é a Colgate Max White Shine. Essa daqui. Eu viro e mexo. Vou e compro ela de novo. Ela é transparente. Tem tipo uns quadradinhos. Ela não é transparente. Ela é meio que roxa, sabe? Se eu apertar baixando que ainda sai assim um pouco. E ela tem um cheiro muito bom. E eu senti assim um efeito. Clareava um pouco. Talvez é coisa da minha cabeça. Mas eu achava que sim. Uma outra coisa que eu acabei. Acabei com a minha mãe junta. Veio dois frascos. Dessa loção de lavar. De lavar assim a pele. Só que a gente usa pra... Que é pra pele sensível. pH de 5,5. Que é igual o da pele. E é da linha Medi. Eu comecei a usar isso na época que eu tava com alergia assim na pele. Aí a médica disse pra usar ele. Eu usava. E depois eu vi na internet que tinha muita gente que usava ele pra lavar o rosto. E agora eu e minha mãe usa ele. Eu uso ele também com a buchinha. Aquelas buchinhas conja que é natural. Que vem lá da... Eu não vou da China. Coisa assim. Eu boto assim na esponjinha e lavo meu rosto. Ou naquela escovinha facial. E eu gosto muito. E ele até tira maquiagem. Até que bem. Maquiagem do olho. Tipo máscara. Não sai perfeitamente não. Às vezes fica aqui ainda um pouco que escuro. Mas pra um produto assim. Que não é a base de óleo. Eu acho muito, muito bom mesmo. Queridinho. E já tem outro no banheiro. E o último produto foi esse perfume aqui que eu perdi a tampa. Que é o Hypnose da Lancome. Esse aqui era um de 30ml. Eu já tenho um frasco novo. Graças a Deus, né? Porque eu tava assim, ó. Bem pouquinho mesmo. E eu não tava querendo usar não. Pra não acabar com esse perfume. Só que já que eu tenho agora o novo. E eu posso usar o novo. Eu fui e criei Corazze. E acabei com ele. Ele durou 30ml. Já que eu tenho... Como eu disse, eu tenho bastante perfume. Se vocês querem o vídeo com a minha coleção de perfume. Aí eu gravo pra vocês. Como eu já disse, eu tenho mais... Com certeza mais de 10 perfumes. E esse aqui é um dos meus queridinhos. Mas a primeira vez que eu comprei ele. Que eu ganhei ele, quer dizer. Eu usava ele bastante. E tem uma amiga que ela sentava na escola do meu lado. E ela dizia que esse é meu cheiro. Aí toda vez que ela vê alguém passando com esse cheiro. Ela diz que esse é meu cheiro. Só que eu nem uso ele tanto assim mais. Mas na época, quando eu tinha os meus 16, 17. Eu usava ele bastante. Então pessoal, esse aqui foi o meu vídeo de produtos acabados. E aí, fala se você já usou algum desses produtos. Se você gosta de algum. Se você tem interesse de testar algum. Como eu disse, a maioria deles são queridinhos. Que eu sempre compro de novo. E vocês veem que eu acho que aquele sabonete de rosto. E meus oranjos. Eu já tinha mostrado no vídeo anterior. De acabados. Porque eu uso mesmo. E super indico pra vocês. Muito, muito bom mesmo. Por exemplo, esse sabonete que eu uso pra lavar o rosto. Ele custa 85 centavos. Em euro. Isso é muito barato. E ele super funciona. Eu acho ele melhor. Eu tipo, usei aquele da Clerazil. Que era anti-espinha. Não gostei. Eu também já usei outro da L'Oreal. Também não gostei. Só usei um que é da linha da BB. Não gostei muito. De todos eles, esse é o que eu mais gosto. E ele é super, super mega baratinho. Então, esse foi o meu vídeo de acabados. Não esqueça de dar um joinha. De deixar aqui nos comentários a opinião de vocês. O joinha deve ficar aqui. É uma mãozinha assim. Não esqueça, por favor. Compartilhe o meu vídeo com as suas amigas. Que assim você me ajuda, você me apoia. E se você ainda não for inscrito aqui no Aconchego Feminino. Se inscreva. Porque é 0800. Então, um cheiro bem grande. E tchau. Tchau. E aí, pessoal. E aí, tchau. Se você quiser, inscreva aqui nos comentários. Se você quiser um vídeo, para mim, qual é a sua? E aí, pessoal. E aí, pessoal, esse é o que foi o meu vídeo. Se você quiser um posto nesse canal, aqui, no meu canal, no nosso canal. Tchau.